A reportagem do portal 7 segundos retornou aqui ao residencial Brisa do Lago, em Anapiraca, mais precisamente à casa da moradora Vanessa, a Vanessa Rani de Souza Oliveira, 33 anos, que está cadeirante devido a um problema que ela teve, a um lipoma na região da medula óssea, que está impedindo da Vanessa realizar alguns movimentos, ela está sem sentir as pernas e também tem dois filhos, eu tenho aqui o Júlio, que está aqui do meu lado, de 11 anos, do outro lado está o Davi, de 6 anos, a Vanessa recebe apenas o benefício por conta do Davi, que tem hidrocefalia, não é isso? É um salário mínimo. E a Vanessa, por estar nessa situação, sobre uma cadeira de rodas, precisa se deslocar aqui pela casa para cuidar dos filhos, cuidar dos afazeres domésticos, e ela não está conseguindo, porque não tem condições financeiras para isso, para fazer uma reforma, uma adaptação na casa, para que ela possa ter um pouco mais de tranquilidade, enfim, de conforto ao se locomover para cuidar dos filhos e cuidar também das tarefas domésticas. Conta como tudo isso começou, Vanessa, você foi diagnosticada com um lipoma, é isso? Isso, começou o ano retrasado, em dezembro do ano retrasado, e eu ia sempre para a doutora, por conta de ter o Davi, que é cadeirante, e já ter duas hérnias de disco, a doutora dizia que era o peso do Davi. E isso foi aumentando as dores e a adormência das minhas pernas, até o ano passado, quando começou mesmo, foi em julho, eu passei a não sair mais de casa, porque eu não confiava mais em sair, por conta das minhas pernas, que eu andava me arrastando dentro de casa, pegando nas paredes. Sentia dores também? Sentia muitas dores, ia para o hospital, tomava a injeção, ia para a doutora, ela passava medicação, injeção, e dizia a mesma coisa, que era por conta do Davi, e da zerna de disco. Aí esperou a médica, a médica me encaminhou, a mesma médica que disse que era a zerna de disco e o peso do meu filho, me encaminhou para o hospital regional. Do hospital regional me encaminharam para o Chama, fiquei lá internada 17 dias, aí foi quando eu fiz a ressonância e foi descoberto esse lipoma. Que é benigno, né? Que é benigno. O problema é a localização dele, né? Que é da medula óssea. O doutor disse que ele sai mais na perna, ou nessa região aqui, ou então em criança recém-nascida. E assim, é uma raridade sair dentro da medula. De 1.001 é premiado, né? E para minha infelicidade fui eu. Olha só a situação da casa da Vanessa. É uma casa que ela foi construída, ela teve um padrão aqui no Brisa do Lago. Todas as casas são nesse padrão. São casas estreitas, onde quando você coloca os objetos, os novos, os utensílios, enfim. Aqui tem fogão, acaba ficando ainda mais estreito. E para quem necessita se locomover de cadeira de rodas, realmente é uma dificuldade. Porque não dá para passar a largura, torna-se muito estreita aqui também. As portas dos quartos, né? Para que a Vanessa ou qualquer outro morador use cadeira de rodas, possa ter acesso aos quartos. É complicado. Precisa realmente quebrar um pouco aqui, ampliar. Aqui é o banheiro. O Gonzaga já mostrou, mas aqui é a porta do banheiro, né? Também estreitinha. Realmente é uma dificuldade muito grande. Ainda tem a situação da forra da porta lá da cozinha, que está completamente solta, né? Oferecendo ainda mais o risco de segurança à Vanessa, que vive aqui sozinha com os dois filhos. O Júlio, de 11 anos, e o Davi, de 6 anos, que também é cadeirante e tem necessidades especiais. Precisa de cuidados especiais. A gente está sendo solidário com ela, que eu acho que quem conhece a Vanessa move o coração para a solidariedade. A gente, para ajudar, estamos sorteando uns kits da Tapué, 10 peças. Cada bilhetizinho, valor de 10 reais, quem quiser adquirir, pode ligar para o número da Vanessa. E tem o pix dela, quem não puder vir até ela, a gente anota o nome da pessoa no bilhetizinho, tira a foto e envia. E a gente só agradece pela ajuda, né? Porque toda ajuda para a Vanessa agora está sendo bem-vinda. Então, assim, o que eu quero é conseguir uma reforma. Aqui na casa? Aqui na casa, para melhorar, para eu poder me locomover, para eu poder fazer uma comida. Para eu poder cuidar do Davi melhor. Os quartos são estreitos, o banheiro também. Então, assim, não tem como. Eu só... Para mim... O que é que é essa parte que foi quando eu tirei o microfone? Os quartos são... Os quartos são muito pequenos. Eu preciso do Júlio, para o Júlio dormir comigo. Porque, assim, na noite, quando eu preciso de alguma coisa, é ele que pega uma água, uma coisa e outra. O banheiro também, né? E ele que me ajuda bastante, né? Que só mora nós três. Então, assim, eu coloquei a cama, só que ficou mais dificultoso, porque não tem como eu me locomover dentro do quarto, né? E mesmo eu, assim, tenho as minhas vizinhas, graças a Deus, que me ajudam bastante. Foram seus anjos da guarda. É, foram anjos que Deus colocou na minha vida, né? Em forma de pessoas. Para cuidar da Vanessa e do Davi, do Júlio, a gente tem que ter amor, porque hoje em dia tem que ter empatia, né? A verdade é essa. E quando a gente foi sabendo da situação dela, a gente foi se aproximando, até porque a família dela é distante. Então, a gente faz o nosso melhor. Sempre que a gente pode, estamos aqui. Por ela, pelo Davi. Quando vai no médico, quando não sou eu que fico, a Ana, a Cris, sempre ajuda no transporte, vai levar ela, vai buscar. A gente sempre está perto. Na hora que precisar, a gente está para tudo. E não tem como não se apaixonar, principalmente pelo Davi, porque o Davi encanta qualquer um. Eu mesmo sou a babona. Quando a gente não está aqui, é videochamada. Tia Ju, Tia Ju. É Tia Ju? Não é Tia Ju. É muito amor, diga, é muito amor, diga ele. É muito amor.